E aí, galera, beleza? Voltando a falar sobre o jogo, né? A gente fez a primeira missão e agora a gente vai liberar... Aí pode falar aqui com a menina. Também gerenciando um pouco aqui a cidade, ok? Por enquanto, aí não tem literalmente nada, então a gente só tem que prosseguir aqui e fazer todas as missões, ok? Vou botar um save aqui rápido na campanha, ok? A gente pode ir melhorando os status gradualmente dos personagens. A gente pode também estar trocando de personagens. Eu sei que eu escolhi o luxo, mas eu posso estar trocando depois. Posso estar liberando aqui as habilidades dele. Isso aqui vai me fazer receber mais skill points, então upar isso só pra garantir mais. Eu posso ir aumentando as habilidades e os ataques. Não tenho animais pra escolher. Eu posso trocar a roupa do personagem. Eu joguei a primeira vez que eu joguei foi o 6, ok? Então eu lembro mais dele com essa roupa aqui. Isso daqui no caso. Mas eu vou estar usando a roupa normal dele mesmo. Não, não é essa aqui não. Essa aqui é a roupa dele no 7, ok? Então, posso estar trocando as armas aqui, ok? Posso estar colocando outras armas. Posso estar usando a arma de DLC. Mas não estou muito afim. A menos que eu vá botar no hard aí, talvez a gente tenha mais emoção, né? Posso estar tentando fazer isso. Tentar fazer isso. Vou pôr essa arma aqui. Cadê ela? Pera aí. Só quero trocar... Vou equipar um selo nela. Ok. E vamos assim, ok? Vou trocar aqui a roupinha dele. Vamos com a do 6 mesmo. E é isso. Vamos agora na próxima batalha. Vamos sentar por no modo hard. Provavelmente vai tomar uma surra dos bichos. Porque a gente quase não pôr ainda. Mas, quem sabe, a gente consiga se virar, né? Bem. Falando um pouco sobre essa fase específica. É a batalha principal, podemos dizer assim, inicial do jogo. Que, em resumo, as forças de Liu Bei, Kau Kau e Sun Jian se juntam. Para enfrentar um inimigo em comum, que é o Lu Bu. Lu Bu e Dong Zu. E, basicamente, o que acontece é que eles são consagrados os três heróis da China. E, depois dessa consagração, é que começa realmente a guerra entre os três estados, ok? Os três reinos. Três estados, três clãs, três reinos, enfim. Os três reinos. Então, esse é o começo de tudo, no caso. Por exemplo, o Luxun, que é o personagem que eu estou usando, ele não estava nessa guerra. Ele ainda nem tinha nascido, na verdade. Mas, futuramente, a gente vai fazer um vídeo focando mais na história. É uma das batalhas mais longas, no caso, um dos mapas mais longos, também. Bem extenso. É uma das fases realmente mais memoráveis desse jogo. Bem, eu vou dar uma de louco aqui e vou abrir caminho aqui, ok? Vocês podem ver que eu sou aquela setinha verde ali no meu mapa. Vou estar tentando chegar o mais próximo possível. Eu não lembro de como você pode falhar nessa missão, na verdade. Porque realmente é uma força muito grande contra a força do Bulu. É mais difícil no lado dele você ganhar. Eu vou dar uma de louco aqui, né? E a gente vai tomar uns pipoco aqui, como dá pra ver. Nesse jogo não tem história. Quando você morre, é só um mapa também. Tipo isso. Então, realmente é bem desafiado o jogo. Às vezes, dar o save é importante. Vamos tentar aqui de novo. Mas, no geral, eu gosto muito desse jogo. Você pode ir no lado do Lubu, só que no lado do Lubu é meio pesado. Dá pra ver aqui. Então, vamos primeiro lado dos mocinhos, né? E depois do lado do Lubu. E depois do lado do Lubu. E depois do lado do Lubu. Bem, vamos com mais calma agora né, pra ele não tomar um outro pial né, não dá pra ver, no modo rádio já complica um pouco, se você vacilar de leve, você deita, até pros soldadinhos normais, então vamos subir aqui por aqui, vamos tomar um? Tomamos, tomamos, tem que tomar muito cuidado com esse jogo, não vai precisar arrumar um jarrinho de cura, hoje não vai ter nem essa opção, a gente morre aqui mesmo, vou logo salvar, mas chance de ele morrer aqui é grande, levanta, ai caramba, eu amo esse jogo, vamos dar um, deixa eu ver se tem como continuar, tem como continuar onde a gente tá velho, ai cara, chance de ele morrer aqui é muito grande velho, olha a vida, agora corre, uma porrada, a gente tá morto, vamos procurar um jarrinho, e vamos pegar o cavalo e vamos embora, uma pancada, a gente morre, então isso de precisar recuar, o jogo realmente desafiar nesse sentido, é muito legal, vamos procurar um jarrinho aqui pra se curar, e tá difícil, deve ter algum na base né, deve ter alguma cura, também não, é, a gente não pode ir pra batalha no estado que nós estamos, então, tem um jarrinho ali, jarrinhos no caso são, é, a forma que você pode se curar nesse jogo, mas eles são limitados, ok, você vai poder voltar, e enquanto você volta, os cara tão torrando porrado nos bichos, então nem sempre vai dar bom, isso é uma parada que você, é, é, tem que entender né, então, caso você queira uma parte, um jogo mais fácil, um jogo mais simples, você bota no normal ou no fácil, como eu até sugerei no primeiro vídeo, eu gosto de me desafiar, então eu tô no difícil, é, e nível 1 né, no modo que eu não tem como jogar, literalmente, você vai morrer pra um soldado normal, então, vamos continuar aqui, fora que eu tô usando arma de DLC pra bater mais né, nos bichos, tem isso também, mas a vida, a vida ainda é a mesma né, a arma não dá vida, vida no caso, então, qualquer pancadinha, eu tô morto, bem, não que eu queira fazer isso só pra me exigir, nem nada, só porque é mais divertido pra mim, então, vamos, por sinal, eu tenho que lembrar onde é que é o botão de defender złoty UNI, nao, lemme que eu deixei o botão de defender, oh��sem ele erra, ah, no shift ah, no shift A gente também não está com todos os combos, é uma complicação maior. Bem, um dos generais do Bulbo acabou de chegar, os principais no caso. Espero conseguir acabar com ele a esquerda especial, deu bom. E tem outro carinha ali, mas não estou muito afim de voltar não. Vamos para cima ali, aquele outro exército. Vamos dar um save aqui, ele não gosta muito de se torturar aqui, então save. Bem, terminamos aqui essa área e vamos partir ali para a base central. O problema dessa fase é que você tem que enfrentar o Bulbo, é o guerreiro mais forte do jogo. E ele vai dar um pial na gente, grande, sem não tomar cuidado. Então vamos ver se a gente consegue, pelo menos chegar com vida cheia. Chegou aquele mesmo carinha que matou a gente. E agora a gente está mais esperto ou não? Stop! Stop! Os soldados desse jogo não querem saber, mano. Ok, deu para fugir. O que eu gosto muito dessa versão desse jogo é que os soldados inimigos não querem nem saber se você... Se é general, cacete e voando, dando como infinito em você. Beleza. Deve ter algum jarrinho por aqui, achei. Vamos ali para o outro lado. Outro. Outro save. É desse jeito, a mão... Não para. Nossa, está bem em cima, né? Também deu certo. Bem, agora eles vão tentar quebrar ali o muro com esse negocinho. Agora que complica, vamos pegar o cavalinho, porque ainda não é burro. Vamos tentar quebrar aquele portão. Bem, vamos tentar quebrar aquele portão. E acho que eu... Ou não. Hum, nada bom. Save. Ok, agora é que vai complicar. Chegou o lubu. Bem, ele tem super armadura, então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Bem, já deu ruim. Fugiu. Você pode ver que ele não está nem aí para os nossos ataques. A gente tem que tomar cuidado, tentar ganhar ele na pressão. Só o especial funciona contra ele. Só o especial, esse é o problema. A gente tem que tomar cuidado. Ahn... Então essa fase realmente é bem difícil. Ele deu especial, graças a gente saiu a tempo. E talvez eu vá... invadir ali. E tentar ir atrás do líder deles e quem se for do lubu. Tem como você ignorar ele. E ir para cima do líder. Ele só precisa... Se ele matar Dongzu, acaba. E a gente morreu. E a gente morreu. Então, eu gosto muito desse jogo, galera. É um... É realmente um... Uma parada que... Te desafia. Ai, caralho. Ok. Não, não. Vamos fazer a mesma coisa. Eu não vou mudar de estratégia, não. Mas ela não pode matar... É muito complicado. É muito complicado. Tomamos. Tomamos. Não. Não. Não, stop. Essa menina está viva ainda agora. Bem, acabamos... Onde é o chão? Normalmente, quando você mata de o chão... O lubu vem para cima, né? Mas... Por algum motivo ele está ali de voinha ali. Vem ver. Mais um pouco. Ele não está na seu lado. Tomamos. Tem que ter algum chão por aqui. Se não estiver entram lascado. Vamos dar um save, de leve aqui, senão esse vídeo vai ficar extenso demais, e nada, talvez eu seja ruim, né, por isso. Vamos botar ali. Menos um. Estão matando um por um. E vamos. Terminando um. Imparo com oceano da melhorar. Terminando um botão. E estamos quase conseguindo, falta um pouco, vou botar ali de boia enquanto a gente limpa A área aqui Bem, como podem ver o Lubu, ele está voltando E conseguimos matar, ignorando o Lubu, ok? Se a gente tivesse enfrentado o Lubu, a chance de a gente morrer era muito grande Mas é isso aí, acho que por esse vídeo está bom já E de novo a gente ganhou alguns pontos, então a gente pode estar melhorando aqui os ataques desse personagem, ok? E vamos continuar assim até conseguir fechar a build dele, beleza? Daqui a pouco a gente vai poder liberar algumas coisas aqui mais interessantes Mas por enquanto é só No próximo vídeo a gente vai estar enfrentando do lado do Lubu E é isso aí Vamos lá Até o próximo vídeo, galera Tchau 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 Tchau